Olá, galera do Portal de Blitz, sou Luciana Marques, editora e sócia aqui do Portal. Hoje a gente está com uma super convidada, a Terra, Ana Terra, muitas pessoas conhecem Ana Terra, ela diz que prefere também que chame de Terra, uma querida que vai estrear em gênero essa super produção da Record, ela vai fazer a Rená, que é a primeira filha mulher de Adão e Eva, gente. Imagina, a gente nem imagina como é que é essa história, a gente quer conversar com ela sobre isso. Ela também vai falar do álbum que ela está lançando junto com o Gabriel, o marido dela, que é da banda Fulanos e Ciclanos, Panapanã, né? Panapanã. Panapanã. Tudo bom, Ana? Eu também. Tudo bem, Lu, e você? Tudo tranquilo, um prazer. Obrigada por me receber aqui. Que isso, estamos aí. Ana, vamos falar um pouquinho então desse trabalho, né? Eu imagino que deve ter sido um trabalho especial para você, pelo que eu estava lendo da Rená, uma personagem muito forte. O que você tem levado mais de aprendizado, dessa experiência, enfim, na tua carreira? Olha, foi um baita de um aprendizado, hein? A gente teve uma preparação muito intensa. Eu aprendi a fazer muita coisa sem muitas coisas modernas, sabe? Do dia. Eu aprendi a fazer fogo, aprendi a cortar legumes com a mão, aprendi a me virar, entendeu? Uma coisa que eu aprendi muito com a Rená é a coragem dela. Ela é muito corajosa. Que é uma coisa que a terra, às vezes, falta, mas com a Rená, ela me inspira. Ela me inspirou. Desde que eu fiz a Rená, que a gente gravou, foi em 2019, no finalzinho, né? Antes da pandemia, a minha primeira fase, né? Que eu estou na primeira fase. Desde que eu fui ela, né? Assim, ela mudou a minha vida, porque ela é uma mulher muito de fibra, forte, que defende as irmãs, que defende a mãe, que defende os direitos dela. Ela percebeu o quanto não era justo, né? As mulheres fazerem uma coisa que os homens não precisarem fazer e tratar igual o lixo, tratar como se fosse obrigação. Então, ela começou a questionar tudo isso. Então, eu gosto muito dessa força que ela tem, dessa coragem. Eu acho legal que você falou que ela é a primeira mulher, acho que feminista, né? Porque a mãe ainda resiste, né? A Eva, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. A mãe é um pouco mais submissa, né? Porque, enfim, ela não veio com esse fogo dentro dela. Então, eu acho que a Rená pegou para ela defender as irmãs, defender a mãe, que ela não quer ser submissa. Ela falou, eu acho que realmente a gente teve que imaginar, porque a gente não tem livros de história para estudar, né? Então, foi tudo o que está escrito na novela e nossa imaginação. Então, assim, imaginei ela isso, uma mulher muito forte, decidida, que, independente dos perigos que tem, ela bate de frente com o pai, o Adão, e com o Caim, o irmão que também não presta e que, enfim, tem que assistir. Não quero revelar muita coisa. E eu acho bacana mostrar uma trama dessas, né? Uma história dessas. Num momento desse que a gente fala da mulher, dessa mulher empoderada, né? Que a gente vê tanto feminicídio, tantas coisas acontecendo. Eu entrevistei o Carlo, né? E ele disse que ficou muito surpreso, né? Do Adão, que ele não imaginava que fosse isso, né? Eu acho que é muito importante se falar e se mostrar isso do primeiro homem, primeira mulher e da família desse primeiro casal, né? Criado por Deus. Humanizar essas pessoas, né? Humanizar o Adão, ele não foi um... Humanizar a Eva também, porque ela só tinha ele, dependia dele. Então, assim, muito importante ter esse trama, essa história, mostrar o machismo e como tem que ter coragem, tem que lutar, porque a mulher é forte, é igual. Então, eu acho muito legal que eles estão abordando esses temas. Bacana. E você, fisicamente? Eu vi que ela é muito... Ela é dura, né? Eu queria que você falasse um pouquinho das características físicas da Renan. Então, é isso, né? Primeiro ser humano, então era tudo de cócoras, era tudo braçal. A gente teve muita preparação intensa, então, assim, eu acho que o meu corpo já entrou. Eu tinha acabado de parir, eu estava com... A Gaia estava com cinco meses, levei ela para as viagens. Então, assim, eu estava... Eu acho que as preparações ajudaram muito, porque já entrei com o corpo mais duro, que ela puxou mais o Adão, que é grandão, né? Porque eu sou grandona. Então, sei, você está numa época que tem mamute, né? Sei lá, que tem uns elefantes gigantes, tigre. Então, ela tinha que ser a casca grossa. Então, mergulhei nessa. Descalça, eu fazia preparação descalça. Não queriam deixar, eu falava, me deixa ficar descalça, deixa eu sentir a terra, o chão, sabe? E eu amei, assim, eu gosto muito, assim, mão na terra, caçar. Ah, que legal. Então, foi uma experiência muito legal. Não, muito bacana. E falar um pouquinho, assim, eu não sei, é a tua primeira trama bíblica? Bíblica, sim. É. Como é que é a tua relação com religião? Porque eu sei que você é muito terra, né? Você é muita energia, a gente vê pelo seu jeito de vida, assim. Mas questão de religião, fé, o que você acredita? Ou como é que você leva essa questão na sua vida? Olha, eu tenho um fechamento com Deus e Jesus, assim. A gente é muito, eu converso com eles direto, rezo, oro. Minha criação foi muito, foi missionária. Minha mãe era missionária. Então, a gente sempre leu a Bíblia, sempre, assim. Então, pra mim, ele é um amigo. Eu oro, eu agradeço. Mas eu sou muito ligada em coisas energéticas, de atrair, né? Lei da atração. Então, é um mix, assim, de coisa. Eu não vou pra igreja, eu não vou numa igreja específica, mas eu acho que a vida é um milagre. Eu acho que não tem como não acreditar em Deus, em alguém maior, uma coisa maior que fez tudo isso, porque é muito linda. Nossa, dá até vontade de chorar você pensar numa criança crescer dentro de uma barriga de uma mulher e sair perfeito. É, assim, é muito emocionante. Então, é isso. Não sei se responde, mas... Respondeu, respondeu. Falando nisso, né? Eu tenho muita espiritualidade. Falando nisso, né? De gerar, enfim, o que você estava falando, dessa emoção. Como que foi, assim, a chegada da Gaia na tua vida, assim, em termos de transformação? Tudo, né? Ai, transformação total. Eu não lembro quem era a Terra antes. É muito louco. Só quem passa sabe. Não tem como explicar. As mães antes, minhas amigas, tentavam explicar, mas é uma coisa que só vivendo, né? Você ter que cuidar de um ser humano, você ver um ser humaninho crescer, a magia que é, que começa a falar. Me mudou completamente. Eu acho que eu virei uma mulher muito mais forte, muito mais corajosa, muito mais... Ai, foi muito bom. Ela foi um presente na nossa vida. Ela é... Essa geração nova está vindo aí para mudar o mundo, eu acho. Sim, essa geração está... Que bacana. E a gente estava falando dessa coisa do machismo, da mulher forte. Como que é essa divisão de você com o Gabriel, até na criação, em casa? Não tem essa questão? Ah, não, mulherista, tudo junto. Como é que é essa? Tudo igual. Tudo igual. Ele faz comida, dá comida para ela, dá banho, troca a fralda. Ele é paizão. Tanto que quando eu fui gravar a Gênesis, ele foi comigo para cuidar dela. Então, assim, não tinha... Ai, vamos levar babá. Não tem babá. É pai, porque pai não é babá. Pai cuida. Ele estava entre trabalhos, né? Também, de ator. Então, ele conseguiu ir comigo e cuidar dela. Eu fiquei muito mais calma. E é isso. Lógico que a gente tem um monte de machismo enraizado na nossa... Desde que a gente nasceu. Então, até em mim, às vezes, eu me vejo... Ai, querendo cuidar mais, não sei o quê. E aí, a gente tem que... Oh, não. Vai, cuida de mim também. Cuida de tudo. Então, a gente... Realmente, a gente divide bastante o peso da vida e as alegrias da vida também. Ai, que legal. Falando um pouquinho nisso tudo, né? De vocês. Vocês estão fazendo um trabalho lindo, né? De repente, o Gabriel está aí. Você pode até chamar ele para a gente começar a falar. Da banda Fulanos e Ciclanos. Isso. Ele está por aí? Nosso primeiro filho. Fulanos e Ciclanos. Ah, meu primeiro. Gaia chegou para bagunçar um pouquinho, né? Tudo bom, Gabriel? Tudo bem? Tudo, prazer, Luciana. Tudo tranquilo? Obrigado pelo espaço. É isso. Estava falando da linda da Gaia, né? E o Gabriel como pai, hein? Ah, eu amo ser pai. Foi uma surpresa muito boa. Um presentão. Adoro ser pai de uma menina. E a gente está curtindo muito, assim. A Terra falou, curtindo tudo. Dessa experiência de ser pai e mãe. Nas dores e alegrias, né? Pô, gosto muito do aprendizado da vida, das coisas. É um amor sem tamanho, né? Que legal. Estava vendo umas fotos de vocês no Instagram. Coisa mais lindinha ela, né? Uma figurinha, né? Muito, muito. É uma louca pro pai. A gente carrega nove meses e fica louca pro pai. É verdade. Ama, né? A menina fica muito ligada no pai, né? Mas isso é bom. O grupo é um grupo com todo mundo. Ela é super querida, assim. A gente tem uma conexão bem especial com todo mundo aqui. Ela é especial. Que legal. Vamos falar um pouquinho, então, da banda. Queria que vocês falassem que vocês estão lançando aí um álbum que se chama Panapanã, né? Me corrija se eu esteja errado. Vamos contar um pouquinho desse trabalho aí, que é vocês dois, né? A banda, né? Isso. Panapanã. Que significa borboleta entupi. Vai, contem, como é que foi? Assim, esse é o primeiro álbum completo. Depois de dez anos de projeto, a gente decidiu, há uns dois anos atrás, mais ou menos, começar a projetar e produzir esse próximo, esse primeiro álbum, né? Que daí o álbum já traz um sentido de obra fechado, um conceito mais elaborado, inclusive na sonoridade, né? Que a gente veio buscando e a independência de se autoproduzir e tudo mais. E a gente decidiu escolher esse nome, porque algumas ideias que permeiam o disco têm muito a ver com o sentido da borboleta, né? No caso, a borboleta. E a gente procurou... Borboleta era um nome que não ia caber tão bem. A gente foi atrás de umas referências e achou esse Panapanã, que é uma sonoridade muito brasileira, que é uma inspiração, né? Na língua indígena. Não é uma homenagem, não é uma apropriação. É tipo, meu, uma, sabe? Uma lembrança, um... Enfim, pra crivar a nossa brasilidade também. E aí a gente tem esse lance dos efeitos da borboleta, né? Dentro do nosso estômago. Como é que elas... Sabe aquele friozinho de borboleta no estômago? Por causa disso na gente, sabe? Como ela bate, como elas vão diferente em determinadas situações, né? Tem horas que elas estão mais aqui, tem horas que elas estão aqui, tem horas que elas estão lá atrás. Esse é um dos sentidos. E também no sentido do efeito borboleta, da teoria do caos, né? Onde mínimas ações e mínimos detalhes ocasionam coisas muito grandes e importantes. Então, essa experiência do presente, a metamorfose da borboleta. Então, no nosso disco, a gente aborda essa transição. Por isso que o Panapanã, agora, depois de 10 anos, primeiro álbum. Os dois produzindo musicalmente. A gente produziu tudo em casa, na nossa home studio. Que foi por acaso, por causa da pandemia. Então, a gente foi botando tudo que estava dentro da gente pra fora. E aí saiu esse disco de disco duplo, né? Com oito faixas cada lado. Então, assim, tem muito nossa alma, nosso coração. Músicas antigas, músicas novas, né? Que a gente já tinha no caderninho. Então, a gente está muito feliz. Foram oito meses direto, escrevendo, produzindo, arranjo, gravando todos os instrumentos. A gente tem algumas participações pontuais, né? Um guitarrista numa música. Um trio de power de rock em uma outra música. A gente tem participação de três grandes nomes aí da música. No vocal, que a gente ainda não revelou. Mas que são de extrema importância na minha vida e na vida da música no Brasil. Então, é uma alegria muito grande. Tem gente grande. Já vi um aqui. Eu acho que já está ali no caderninho dela. Já está sabendo, já. Então, é isso. A gente vai gravar. Um pai. Poxa, que legal, hein? A gente tem uma amizade com o Bill já de muito tempo, de 10, 11 anos também, né? Ele foi um dos caras... Eu digo que ele é tipo um... Se fosse um mestre mesmo, um curador, uma pessoa que sempre... Ele não tem esses títulos de padrinho, essas coisas... É um professor, cara. É uma coisa espiritual mesmo, de vida, amigo. E uma referência artística gigantesca. Então, ele é um cara que sempre nos instruiu. Sempre esteve do nosso lado dando umas dicas e conversando e abrindo espaço, enfim. E depois de 10 anos, a gente se sentiu à vontade de convidá-lo. Ele tocou na hora e a música, assim, realmente é uma obra... Está lindo demais. É diferente. O clipe está ficando lindo demais. Eu não consigo nem... O nome da música é Mais Uma Mãe Que Chora. Ai, que lindo. A música aborda essa realidade das vidas interrompidas e o processo que isso gera. Enfim, de uma forma nossa, né? Então, é um disco que tem isso. Ele tem um lado que a gente chama de... A gente não decidiu ainda o nome dos lados, mas digamos que entre lado A e lado B, que são energias sociais, existenciais, os conflitos de alta potência, assim. A gente aborda nesse disco B. E no disco A, a gente lida com as energias mais coloridas da vida, né? As coisas mais nossas, mais o amor, o sexo, a diversão, a vibe, o rolê, a loucura. Então, tem uma mistura muito boa. Que bacana. Não, e bacana porque, como você fala, tem um lado que a gente sempre fala, né? Que a arte é política, a música é política, né? Eu acho tão... Que é necessário, né? Que é necessário falar tudo isso que a gente está vivendo, né? E acho que vocês colocaram um pouquinho nisso, né? Isso também no álbum. Vem cá, vocês vão começar a trabalhar com qual delas? Já pode dizer? Já estão trabalhando? O primeiro lançamento vai ser Marijuana, que a gente lança dia 29, agora de janeiro. Que é todo inglês, né? Todo inglês. É, uma música que eu escrevi faz alguns anos. E eu fiz um beat, eu que produzi também um pouco, ele produziu um pouco. Não, esse beat é 90% da produção musical. Foi ela que fez tudo. Meu orgulhinho, meu bebê, meu show-off. E aí fala sobre a vida de uma menina leve, livre, incrível. E na música eu dou encorajamento para ela ser quem ela é. Sim. Vamos dizer. É muito lindo. O arranjo que ela fez é maravilhoso. O clipe, a gente traz uma estética bem psicodélica, assim, sabe? A música tem uma sonoridade tipo lo-fi, né? Que se diz que é aquela coisa meio alentada, quase reversa, sabe? Tem uma coisa meio lissérgica aí nesse som. E é tudo composição de vocês? Sim. E algumas parcerias também, né? Mas quase tudo é nosso. Ou é só minha, ou é só dele, ou os dois juntos. A gente mistura muito. Tem algumas letras minhas na música, uma ou duas letras que tem parceria com algum amigo meu, compositor, que compartilhou três, quatro versos da música e a gente fez um, entendeu? Mas quase tudo nosso. Mas, assim, todas as músicas são nossas de alguma forma e é bem isso que você falou. Para a gente a música é muito verdade, é muita política. Por que ela é política? Porque o ideal seria a gente fazer música só para celebrar, né? Ia ser ótimo, Marcos. Só que existe um mundo aí muito doido, as coisas acontecendo e a gente precisa tocar nesses assuntos e a gente aqui em casa, numa certa densidade, numa profundidade, e a gente foi construindo um discurso bem interessante ali. Tem questionamentos bem legais no álbum. Que legal! Vocês vão poder dar uma palhinha de alguma para mim aqui? Ou não? Não pode ser no... A Terra pode cantar um refrão aí. Do marijuana, que é o primeiro, né? Da primeira que nós vamos cantar. Como é que é? Maravilha, sonho, do you wanna marry one love? Light up your face, face one more day, live freely. Uhul, que linda! Arrepia, arrepia. Essa é a primeira que você usa. Essa é a marijuana. Marijuana. Gente, uau, hein? Potente, voz potente, que linda. É, muito legal. Muito legal. Vem cá um pouquinho. Esse encontro de vocês foi lá em Malhação, né? Foi em Malhação, não foi? A música já existia lá entre os dois na época ou não? A música foi o encontro dos dois depois já casados? Como é que foi isso? Juntos, foi simultâneo. A gente ficou um ano e meio trabalhando juntos, mas a gente nunca tinha trocado nenhum tipo de energia. Era mais amizade, a gente falava muito sobre música. Aí, acabando em Malhação, a gente começou a se viver diferente, começou a... Aí ele fazia um rap dele para mim, eu ficava derretida. Ele estava começando a Fulanos e Citanos, e aí ele viu que eu cantava também, e ele ficava encantado com a minha voz. Aí eu comecei a trazer a terra. E mais uma outra amiga nossa para... A Mousa Cazé. Porque no início da banda era eu, o Alan, que era um amigo que ficou na banda durante... Nove anos. Não menos. Seis anos, seis, sete anos com a gente na banda. Todo início da banda era um trio. O Alan, e aí tinha uma amiga nossa que era a Luísa Cazé, que também hoje tem um trabalho solo super legal. Que fez Malhação com a gente, né? Que também fazia Malhação. E até eu convidava elas para ter duas ou três músicas com as meninas cantando, porque eu sempre gostei muito dessa onda de rap com as minhas, tipo Negra Lix, Chorão, RZO, Lauren Hill, sabe? Futs, uma parada bem legal assim. E aí eu achava que era a parte mais legal do show era quando ela estava cantando. E aí a gente começou a chamar, já estava com essa ideia de chamar ela para tocar direto, mas a gente já estava ficando. Aí tinha uma relutância de, pô, meu, vamos estragar uma parada ou outra. Aí a gente sentou... A gente ficou receoso no início, né? Pô, vai misturar as coisas. Mas quando é para ser, não tem como lutar contra, né, Luciana? Ficou uma ideia bem legal assim, bem séria. E estamos aí. Fizemos um parto. Dez anos, dez anos de sociedade. Está super dando certo. Que legal, porque é difícil às vezes, né, ser o casal e também no trabalho, né? Porque as opiniões às vezes divergem, né? E que bom que vocês conseguiram manter essa harmonia também, né? Que bom, que bom. Mas eu acho que com qualquer ser humano, ser humano a convivência é difícil. Se fosse o melhor amigo ia ser difícil, se fosse até um desconhecido, acaba sendo difícil. Então, eu acho que até ajudou, assim, facilitou a nossa vida. Imagina a gente fazer esse disco se a gente não morasse junto. Ia ser mais complicado, né? Então, assim, eu acho que quando eu estava produzindo aqui, ele ficava com a Gaia, cozinhava, fazia uma coisa, aí a gente trocava de lugar. Então, assim... Gaia participou ou não? Participou. Ela fez com a boca, ela fez um beat, porque ela gosta muito da música We Will Rock You. Aí ela ficava o dia inteiro. Tum, tum, tá! Tum, tum, tá! Aí esse pai doido gravou ela fazendo o tutum, tá? E já botou no machine e virou um beat de uma música nossa. Ai, que legal! Ela tá presente. Ela já canta todas as músicas do álbum, que a gente fica o dia inteiro, né? Ouvindo, aí mixando, e não sei o quê, e aí ela já sabe tudo. Que legal! Só pra gente saber, então. Então, vocês vão lançar dia 29 de janeiro, é isso? A Marijuana, né? Marijuana. Daí já vai ter clipe? Já lançamos com clipe, sim. O desenvolvimento é o seguinte, nós vamos lançar o álbum da seguinte forma. Lançaremos dia 29 Marijuana, e a partir desse lançamento, a gente lança todo mês uma música do álbum com clipe. Então, dia 29 tem Marijuana, no mês seguinte a gente vem com mais uma mãe que chora, e aí, subsequente, nós faremos seis lançamentos, assim, especiais com clipe. E aí, no sexto lançamento, a gente lança o álbum completo com todas as faixas. Em junho. Em junho, e depois, durante o ano, a gente vem lançando clipes de mais algumas músicas que vão estar por dentro do álbum. Então, pra galera, vai ter, meu, conteúdo o ano inteiro. Todo mês a gente vai movimentar, a gente quer pedir pra galera, se puder, meu, comenta, dá, se você gostar do vídeo, dá o seu like, porque isso faz com que o nosso conteúdo gerem movimento na internet, apareça pra mais pessoas. E onde o pessoal acha? Eu trabalho completamente dependente. No Instagram de vocês, no YouTube, fala pra... Todas as plataformas, né? Fulanos e ciclanos. Se você botar em qualquer plataforma de stream digital de música, você acha no YouTube, no Instagram, no Facebook. Deezer, né? Qualquer plataforma de música. TikTok, todos esses, tudo que você botar fulano, você vai achar. Já tem muito conteúdo bacana lá. São mais de 20 músicas lançadas, então você tem acústico, você tem disco de estúdio, você tem clipe, tem vários conteúdos já pra galera consumir, além desse disco novo que a gente vai trazer agora esse ano. Que legal. E pra encerrar, de que forma que vocês querem tocar as pessoas com esse trabalho de vocês? De que forma? De que forma que vocês querem tocar, mexer? Sabe naquele arrepio aqui? Sabe naquele... Sabe a borboleta no estômago? É desse jeito que a gente quer tocar. A gente quer ser... A primeira batida da borboleta é pra fazer mudança lá na frente, sabe? Que é a teoria do... É isso mesmo. Né? É isso. Legal. É essa sensação da mudança, da gente conversar, da gente ser verdadeiro com as coisas, sabe? E o disco vai falar, porque o disco tá muito... É muito agente, muito agente. Tem muita coisa dita, né? Então, acho que com cada música que a gente lançar, a gente vai ter uma linha de debate, de troca de ideia. É muito interessante. Ah, que bacana. Eu vou ver se consigo botar também sempre lá no nosso... no nosso risto, quando vocês forem lançando do YouTube. Vamos fazer... Por favor. Será que a gente consegue encerrar com mais uma, do Gabriel também, cantando alguma na... Vamos fazer das novas ou antiga? Um abraço? É, vamos... Eu vou falar o seguinte, eu vou recitar a parte da música, da outra música que a gente vai lançar em parceria com o Bill, que é o seguinte. Só o lixo que nos resta, o desperdício, muitos vícios, meus amigos estão perdidos, calafrios em presídios, vivem só. Numa cela cheia ou na ilusão do pó? Crianças corrompidas, mas um adulto sem voz. A nossa quebrada é esquecida, mas sempre vamos lembrar que ninguém descobriu porra nenhuma ou que fizeram é transformar. Meninos em bandidos, meninas em produtos, paraíso em submundo e só um Deus para acreditar. Então, essa... Mais uma mãe que chora Sem perguntas, arbitrário, O regime autoritário Ainda como os nossos pais Igual eles cantam lá atrás E... Ei... 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 Mais uma mãe. Que lindo! Tem que aplaudir. Estou louca para ver. Esse trabalho deve estar lindo. Meus queridos, queria super agradecer a vocês pelo papo. Desejar sucesso, né? Para a Terra, porque eu sei que ela gosta de terra, né? Para a Terra lá também na novela Gênesis. Para vocês nesse trabalho lindo aí, ficar acompanhando. Prazerasso falar com vocês, tá? Queria agradecer muito. Prazer, Luciana. Obrigada pela arte blitz, de estar sempre aí botando arte aí para a galera. Obrigadão mesmo, viu? Foi um prazer. Eu agradeço o espaço, o convite de, sabe, de estar aí com vocês. É um trabalho tão intenso, é tanto movimento, é tanta entrega e é muito bom poder ter pessoas que se vão como um portal para proliferar o som e essa energia. Muito obrigado, viu? Obrigada. Até mais. Que isso, que isso. Um beijo na Gaia, tá? Porque é que eu quero conhecê-la aí. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.